Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer um addon diferente, um addon de animes, sim, galera, mas não qualquer addon de anime, um addon de animes que adiciona bosses de animes, mas você deve se perguntar, ô PG, pra que eu preciso de um addon de bosses de anime? Além de você poder fazer vídeos com essa addon, incrivelmente, que até eu vou fazer vídeo com essa addon, você também pode estar usando ela tanto em séries ou pra você ter uma dificuldade maior do que o normal, porque normalmente nós temos muitas addons bosses de anime, de Naruto, de Bleach, Tensão Man e outros animes, mas o chato de tudo isso é que nós não temos bosses tão grandiosos e essa addon traz bosses incríveis, incríveis mesmo, porque cada um deles, temos Goku que simplesmente se derrota ele vira Super Saiyan 3, bosses não somente com ataques especiais, mas bosses incrivelmente tops, e o mais top de tudo é que um enfrenta o outro, caso vocês queiram, galera. Bosses como o Naruto, o Naruto não, nós não temos Naruto, o Criador de Equipo é Naruto, mas temos bosses como o Goku, Bills, também temos Saitama, então tem muito boss forte, e eles tem os poderes deles no anime, então você vai ver Goku dando Kamehameha, você vai ver Bills dando aquela bola de destruição, né, o Hakichi, eu acho que é Hakichi que é o nome, e vários outros personagens, essa addon é incrível. Ah, pô PG, mas pra que que ela servem tão tanto assim? Dá pra você juntar quantas addons e tem desafios maiores, pô, já zerei a One Fruits, vamos dar exemplo, já zerei a One Fruits 100 vezes, todos, bosta, muito fácil. Mete junto essa addon com a One Fruits, ou com, sei lá, um addon de Naruto, e põe, tipo, a Naruto Jedi, põe esses bosses pra você botar, porque esses bosses são realmente bosses de verdade, galera, não é qualquer bossinho fraco não, galera. Olha aqui, vou dar exemplo aqui, eles estão lindos, esse é o Bills, galera, ele é todo em pixel, então o addon é bem leve, então você pode juntar com o addon, e ele é muito bonito mesmo, galera, é muito bonito mesmo, aqui, ó. Aí temos aqui também o Gojo, olha isso, e eles lutam entre si, olha, Gojo versus Bills, claro que nós não vamos ver a luta, né, depois no final do vídeo eu vou apanhar as lutas, olha isso, galera, olha isso, eles usam os poderes deles, mas vou bem longe aqui, só pra mostrar os próximos, mas tá, o Gojo, olha que lindo o design dele e tal, e tem bosses que tem outras formas tirando esse, esse daqui é o Gojo, se não me engano ele vai tirar e vai ficar com os olhos pra fora, com os olhos dele normalmente de fora aqui. Temos, galera, também o Scooby do Deus da Destruição, isso é bem legal, galera, olha a barra de vida dele, galera, ele é difícil demais de derrotar. Então, ele tem os poderes do nosso querido Obeus, só que ele é o Scooby do, né, galera, nosso querido Scooby do clássico e muito legal, olha que fofinho ele, o Scooby, bem legal, bem legal mesmo, galera. Aí temos também, nossa, gerou um barco no meio do céu, legal. Temos também aqui o nosso querido, o rei dessas maldições, Sukuna mesmo, o nosso querido Sukuna, olha ele usando o poder dele de, eu nem sei o que poder, será que ele tá usando o Santuário Malevolente? Eu não sei, mas o bicho é roubado, dá pra você lutar, dá pra você fazer tipo assim, ah, Sukuna versus Sukuna, não dá pra fazer batalhas igual a essa, Sukuna versus Sukuna, tem também mobs que você pode, ó, e o design dele tá incrível demais, galera, olha isso, nossa, muito legal, galera, muito legal, deixa eu ver qual que é o próximo aqui, que eu não quero deixar ele junto, porque eu não quero que eles briguem agora. Temos também aqui os maneiros, são mobs normais, vamos spawnar aqui, tem também aqui o Goku, ó, nosso querido Kaku, Kakaroto, e o Goku legal dele, é que ele vira Super Saiyajins 3, galera, olha que lindo esse Goku, galera, muito lindo o design, tá incrível, incrível demais. Temos aqui, ó, o Saitama, o nosso careca mais lindo do mundo, olha o Saitama, o carinha do Saitama, tá tipo foda-se pra tudo, esse cara é foda demais, aqui, ó, o Saitama, galera, é muito top mesmo, o Saitama. Além do Saitama aqui, nós temos também, galera, ele é super forte, eu vou mostrar já já, mais pra frente pra vocês, ele é super forte, mas temos aqui o Frieza, o Frieza, ele vira o Frieza dourado, tá galera, então o Frieza não tem só essa forma, quando acabar a barrinha dele, ele vai virar simplesmente o Frieza dourado, então vai ter mobs que acaba a barrinha dele, ele vai se transformar em uma outra forma. Temos aqui o Barba Branca, olha o bichão que é parrudo, o bicho é parrudo demais, tem o Barba Branca mesmo, que top, galera, olha que boss incrível, olha o design desse Barba Branca, tá muito lindo, galera, muito lindo mesmo, galera, vocês podem ver que os bosses são bem incríveis mesmo, e muito bem feito eles, deixa eu tirar isso daqui, o último boss que tem aqui na Adam, é simplesmente o All Might, eu quero ver muito o Deco, e outros personagens aqui também, mas não sei se o criador vai adicionar, né, olha aqui o All Might, galera, sim galera, lindíssimo, o All Might aqui galera, pra tá lutando, olha que top design dele, a cor galera, o download eu vou deixar aqui na descrição pra vocês galera, e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito, e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá galera, agora eu vou apanhar umas lutas de alguns mobs, aqui pra ver quem é o mais forte, quem for ganhando, vai ser tipo meio que um campeonatinho, vou fazer, porque aqui eu vou fazer dois vídeos só, agora vocês vão ver um campeonatinho, dos personagens, pra ver qual deles é o mais forte, vamos apanhar aqui, os que for vencendo vai subindo na chave, simplesmente isso, e vamos ver qual vai ser o único que vai sobrar, sobrar, fazam aí suas votações, tá galera, agora eu vou deixar só uma música de foda, e vamos apanhar as batalhas aí, por vocês verem, deixa aí nos comentários, quem que você acha que vai ganhar, então, bora nessa galera, tá galera, Tchau, tchau. 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 Tchau.